Pronto, chegamos aqui na balsa, caramba, quase que a gente não passa ali, eu esqueci meu cartão de vacina, mas aí o Marcinho teve que puxar na internet e mostrar para a moça que eu fui vacinado, se não eu não passava. Olha o tamanho da balsa, aqui o mar, olha os navios petroleiros ali, enorme, eles transportam caminhão, transportam caminhão, está vendo lá? Olha o tamanho da bicha, olha, cabe os 200 carros aqui em cima, no mínimo, o tamanho. Lá em cima que ele fica pilotando, olha, lá em cima, lá em cima que ele fica o piloto, olha, aqui, tudo é a balsa, balsa que o carro nosso está aqui, e o mar aqui é mais forte, olha, aqui é forte, olha, o mar aqui é forte, olha o tamanho, olha o tamanho lá do piloto, O petroleiro, olha, está longe e ele é enorme, aproximar a tela aqui um pouco, olha, está longe o petroleiro, olha o mar, a fúria do mar, a água corre lá, olha o tamanho da balsa, olha, isso aqui tudo é a balsa, até naqueles homens lá é a balsa. Nossa, nós temos que sair de dentro do carro. Menino, velho, eu esqueci o cartão lá na casa e fui barrado aqui para entrar aqui, a vigilância sanitária da prefeitura. Meu irmão tinha trazido dele, eu não trouxe, foi difícil. Eu quero ver essas pessoas que estão dizendo que não vão vacinar, eles não vão poder sair de lugar nenhum, não vão poder andar não, se não tiver o cartão não anda não. Ainda bem que o meu estava, se mandando um aplicativo, baixamos o aplicativo do SUS aqui e aí foi localizado, Juvenal Vieira Soares, segunda dose. Beleza? Depois eu mostro a ira bela.